Oh meu Deus! Cara, eles tem que lançar mais fases cara. Porra, tem vários Jason que são em vários lugares diferentes. E esse cara que sempre morre, quem é ele? Faça eles sofrerem Jason. Eu tenho que encontrar os outros. É faca ou... Taco de beisebol, como serve cara. Vai ter que ir abrindo tudo aí procurando item. A gente vai jogar sério agora? Não, a gente vai jogar para tirar a máscara dele, então pega as armas aí. Tem um celular aqui. Facão, taco, qualquer coisa aí. Caraca, Jason da água e míssil debaixo da água cara. Ah, eu achei a... Não, não achei nada não. Tch, tch, tch... Tch, tch, tch... Cadê? Que que é isso aqui? Ó, já achei um facão aqui já, hein? Tô com um facão também. Achou uma chave aqui. Pô. Chave do carro. É. É ó. Quero achar um mapa, na verdade. Cadê tu, Jason? Eu tô aqui esperando vocês. Ah, é aqui onde? Aqui, na frente de vocês aqui. Ah, já tá aqui o Jason, ó ó. Tá bom, ó. Dá-lhe o tapão. Pimbo, toma. 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 Ai. Caiu. Ai, eu. Pô, minha faca tá inteira indo, hein? A gente tá aqui onde tá o carro, tá? Ah, tá. Vocês são essas flechinhas brancas ali, né? Bate. Toma. Caiu de novo. Ai, tá com medo. Tá com medo não, querido. Você tá enfiando porrada nele. Tá tranquilo. Olha a cara dela. Vambora, Jason. Toma. Enfia porrada. Ué. Ih, agora quebrou. Vamo lá, gente. Cadê vocês? Chegando. Ai, meu Deus. Ih, cansou. É, tem a barra de estamina aí embaixo, essa barra vermelha. É, é verdade. Corre com o X depois. É, você aperta o X. Só aperta o X aí depois. Olha o Jason aqui. Enfia porrada. Falta quanto pra gente acabar com a vida aí do Jason? Não, não mostra, cara. Tanto tem que ficar batendo uma hora vai, é isso? Uhum. Oi, Jason. Oi. Tu botou a chave aqui no carro? Oi? Botou a chave no carro? Não, a chave que eu achei não era a chave do carro. Não é essa chave de bater nele, tá ligado? Ah, tá. Tá colocando bateria? Quer me enrolar? É, DJ? Ué, já achei aqui. Não vou perder tempo, né? Ela quer me enrolar, velho. Pra ver se tirar a minha máscara é que ela tá colocando bateria. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Você tá com alguma arma? Tô com um facote. Pô, tem que acertar as porradas, Chico. Aperta C. Aperta C. Aperta C. T? T de Charlie. Aí, chegou, chegou, chegou o macho aí, ó. Aí, agora sim. Agora é interessante. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tô esmaiado. É da puta. Seu Jason aquático. Vai! Boa! Aí, a cara do Jason. Caraca, é diferente. Maneiro. Vai dar uma luz um pouco, Osan? É. Falou aí. Eita, porra. Foi embora? Meteu o pé, miado. Que que foi? Ali, vamo ali, Jason. Cheio da porra. Caraca, olha que coisa horrorosa. Mano, que bagulho feio, véi. Vira pro outro lado, Sam. Vira pra cá, vira pra cá. Apaga as lanternas, senão vai ficar... Vira pra cá, Sam. Vira pra cá. Aí, ó. Nossa, aqui ó. É, aí tá cheio. Caraca, nossa senhora. Que merda, hein. Tá deformado, maluco. Todo deformado. Ai. Ai, fora de bater em mim, cara. Caralho. Caralho, cara. Qual é? Qual é, cara? Qual é? Qual é? Qual é? Que ideia é essa? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bota um pedaço de pau aqui na mão, ó. Deixa ele em paz. Ai, bati no amigo. Pode ser que bateu. Eu não acerto ele que merda. Aqui. É, eu tô desmaiado, tô desmaiado, tô desmaiado. Que que é bater em mim ainda, cara? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Dá uma chance pra vocês e eles já voltam. O que que você fez? Caralho. Vai lá. O que que você fez? É, agora é pra caçar vocês, não é? É, então vambora, gente. Vamos se virar. É, agora a gente tem que sair correndo por aí. Comecei do zero. Tá na minha casa, vai. Vamos sair daqui, né? Porque ele sabe onde é que a gente tá, né? Interestante. Como assim? Agora vai ficar sério? É, agora. É que a gente mata a gente. Por quê? Eu sou nervosa. A Didi não quer, cara. Ué, era só pra tirar a máscara, não é? Acho que ele faz depois de tirar a máscara do outro, depois do outro. Ai, caralho. A Didi aí. Quer morrer logo, Didi? Não. Não, não, não. Eu tô com medo ainda. Que isso? E aí, DJ? Coé, coé, cara. Você não tá me vendo não, né? Eu não tô te vendo. Eu tô te vendo aí a passando pela fonte. Não vale ainda. Ainda não tá valendo. Tá. Calma. Olha, tem um lugar aqui bem estratégico, inclusive. Tem que achar os itens, ô Chico. Ah, é? É. Não adianta ficar escondido no hotel. Escondido, não. Tem que achar o bagulho. Tem que achar, olha só, a hélice do barco. Sim. Gasolina. Chave. Chave do carro, né? Chave do carro, é. Porque eu já achei a bateria e já tá no carro. Então tem isso. Achei o celular aqui, certo? Caralho, o que que é isso? Vamos tentar matar o Jason, deixa. Não, não tá. Oi, Dinata. Oi, Dinata. Dinata já tá na próxima. Tem espaço aí pra mais um... Tem, claro. Cheguei, cheguei. Só vou acabar mais essa aqui. Tem espaço pra um monte de gente, inclusive. Caralho. Ainda não tá valendo, né? Claro que tá. Ah, e teve uma DLC esse jogo, não teve? Teve? Não. Fala de casa. Ai, meu cu. Acho que eu vi um gringo tremando, um bagulho de DLC. Tô com um pedaço de madeira aqui na mão, hein? Cê toma cuidado, hein, Jason, que eu vou acabar contigo. Fala de casa. Pau na mão? Esse rádio que tá incomodando aqui, os vizinhos aí. Já tomei no meu cu, galera. Que pariu. Corre aí, cara. Eu tô correndo também, porque eu vi o Jason. Não sei se ele me viu, se ele tá me trollando. Sei lá. Tá aí correndo. Ah, achei a bateia. Agora sim. Ele teleportou pra mim, filha da puta. Achei a bateia. Agora não tem como, não. Bota na bunda aí. Torce pra ele bater na sua bundinha. Ah, mas acho que isso aqui é melhor. A chave inglesa. Ah, meu cu. Ué. Caralho, bicho. Jason. Onde é que cê tá, Jay? Ele tá aí, mas onde é que cê tá? O que que tá aqui? É o Didi que tá aqui comigo. Cara, Chico, corre. Corre, Chico, corre. Fudeu. Fudeu pra caralho. Eu já fiz barulho. Olha ele ali atrás, ó. Tomei no meu cu. Tem alguma coisa pra bater nele, Chico? Bate nele, Chico. Bate nele, Chico. Bate nele, Chico. Morreu. Morreu. Morreu pra caralho. Morreu. Ah, Chico. Entregou aí o jogo, Chico. Entreguei, né? Entregou. Vai te salvar. Ah! Calma, Tito. Calma, Tito. Pera, pera, pera. Deixa eu falar um... Tá cansadinho, hein? Conversa, 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 conversa. Conversa aí. Me convence pra não te matar. Fando certo, fando certo, fando certo. Ó. Eu tenho uma coisa pra te contar, ó. DJ, tá pra lá, ó. Pra lá. Eu tô vendo ele correndo igual o coelhinho ali, ó. Pra lá, ó. Olha lá. Pode ir, pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir, pode ir. Pode ir. Eu vou contigo, vai. Vamos lá. Ih, rapaz. Vamos matar o DJ. Bora, Jason. Caralho. Que desnovada é essa? Eu sobrevivi. Me convencer. DJ, tu tá na água mesmo com o Jason na água? Eu não tô na água. Vou pegar esse Jason aí. A Vanessa Jones aqui é maratonista, rapaz. Sério? É. Ai, ai, Jason. Maratona ainda? E aí? Maratona ainda? Tchau. Ahn. Pode, deixa eu ver que eu traquei tudo pra você aí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. A chave do carro aí, DJ. Acha a chave do carro aí. Vou achar, vou achar. Ai, meu Deus. Tropeçou? Quero só? Quer só. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não cansa não, Vanessa. Vamos lá. Vanessa Camargo? Ai meu deus, ai meu deus do céu, bora Vanessa, corre Vanessa, corre Vanessa, corre Vanessa! Vai na água mesmo? Caralho flash aqui na água, hein? Ai meu deus, vamos lá Vanessa. DJ. Acho que a chave do carro logo, Gigi. Eu to tentando, to tentando. Ai meu deus, 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 ai vai pegar. Ai meu deus. Ah, me pegou a avelha da puta. Não, não, não. Já era. Já era. Falecer. Ai meu deus. Caralho, viado. Vai mandou o Fatahsmash pra combate, o do Scorpion, é igualzinho. Que que foi isso, mano? Caralho, ele abriu uma cratera ali no meio do. É, Didi. Vai dar bom, vai dar bom. Didi, só falta... Caralho, Didi, eu to sangrando. Vai dar bom, vai dar bom O carro só falta a chave, Didi Eu acredito, Didi, bota tudo em você Eu tô com a chave, Didi, eu tenho que ir pro carro Aham Didi, tá assistindo, cara Vou ficar escondido, deitado aqui no mato Tá bom É sempre spawn aleatório, né Não tem os lugares Não, o Jason sempre spawn no mesmo lugar Tipo, eu falo, não, eu falo chave, gasolina, essas paradas É, aleatório Faz barulho não, faz barulho não Faz barulho não Fica quietinho Nenhum de vocês vai voltar? Ué, alguém ligou pro Tommy? Não Verdade É isso aí, interessante Tem, tu pode ligar pra um cara Tu chama o cara pra morte, basicamente Ah Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz O que que foi? Ah, eu não fiz nada ainda, cara Vem em segundi que tu tá Cachorro das gavetas vazia, mano, não é possível Caraca Aí, mapa, mapa Já tem? Já tem, já tem Opa, isso aqui não dá, né Acho que eu fiz um barulho Eita, caralho Para de fazer barulho Ah Credo Ingenera aí, manhã O negócio tá esquisito Tá muito favorável, não Cara, se tu vacilar Um segundo Sério, se tu vacilar Um segundo Tu já era Vamos ver, vamos ver Vamos lá Ah, vacilou, já era Ué Caralho Eita Mas, gente, como é que tu quebrou a porta? É o modo rage Como é que entra no modo rage? Quando demora, ele vai muita pancada Ah, eita, tá puto Tô empurrada pra cacete Eita Eita, caralho Eita Caralho Caralho Que medo Calma, calma, Jason Vamos com calma aqui, Jason Não dá pra trancar essa porta, não? Dá não Ai, meu Deus Ai, nossa Não dá pra abrir essa janela Essa aí, essa aí Vai Peguei a chave, peguei a chave Ah, filha da puta Eita Caralho Ai, Jason Sai daqui, Jason Filha da puta Sai daqui Ih, ele tá puto Ele tá puto Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, hein Atento, Jason Ai Nossa Ai, nossa Vai cravar agora Ai, ai Minha cabeça Nossa Ai, olha Meu Deus É Você You die You die Mamãe, voca Mamãe Your job is true Return to mommy Return to mommy Isso é uma coisa, tipo O espírito da mãe dele existe mesmo Ou ele escuta Só vozes Acho que só escuta vozes, maluco Como que é espírito? Não, cara Vem lá, porra